Meu povo, seguinte, quem acompanha aqui o nosso SBT interior deve lembrar de um flagrante que eu mostrei há dois dias, viu? Uma participação de um telespectador no bairro Castelo Branco, em Aracatuba. Ele pegou o celular dele e fez um flagrante. Bom, ele reclamava do mato alto na calçada da escola Altina Moraes Sampaio. Será pra gente recordar? Roda pra mim as imagens, tá bom? Olha só, era esse matagal que a gente tava vendo. Olha, não tinha como passar na calçada, minha gente, porque realmente o mato tava muito alto. O pessoal dividia espaço aí com os carros na rua. Sem falar, né, daquela dor de cabeça que os moradores tinham, por quê? O mato alto e o lixo que era jogado aí também serviam de esconderijo pra animais peçonhentos. Teve gente, inclusive, que encontrou escorpião dentro de casa. O que a gente fez? Foi lá, cobrou, ficou em cima do poder público. E essa realidade hoje é bem diferente e eu te explico o porquê. Mostra pra gente, Fábão, o que mudou por lá. Olha só aí, menos de 24 horas depois que a gente mostrou, o poder público resolveu se mexer, viu? O mesmo telespectador que fez a denúncia também gravou pra gente esse vídeo mostrando o trabalho que foi feito ali no lugar, viu? Ontem o trator passou por lá roçando todo o mato, como a gente tá vendo, né? Olha só como é que tá ficando legal. Olha como é que ficou a calçada, limpinha, limpinha, depois de tudo isso, né? Todo mundo agora pode andar no devido lugar, que é na calçada, viu? Sem contar que os moradores, então, agora ficam mais tranquilos em relação àqueles animais indesejados, animais peçonhentos. Ó, carimbo, ó, de caso resolvido com a ajuda do SBT interior, viu? Você que tá em casa, manda pra mim um zap. 18-991-45-3155. 18-991-45-3155. Manda sua participação que eu cobro aqui no ar e mostro a solução pra você, combinado? 18-991-45-3155.